Menino Jesus, Filho de Maria, iria estes ao mundo e trazer alegria. Menino Jesus, está-se abandonado e nós vimos de ver, nas palhas deitado. E nas palhas deitado, ao frio, ao calor. Menino Jesus, menino Jesus, és o nosso amor. Menino Jesus, para o nosso bem, que há dois mil anos, e nasceu em Belém. Menino Jesus, estás abandonado e nós vimos de ver, e nas palhas deitado. E nas palhas deitado, ao frio, ao calor. E nas palhas deitado, ao frio, ao calor. E nas palhas deitado, ao frio, ao calor. Aplausos E nas palhas deitado, ao calor. E nas palhas deitado, ao calor.